Gustavo Lima está em choque e faz desabafo sobre Marília Mendonça e outros cantores também, eu vou mostrar aqui pra vocês que acabaram falando sobre Marília Mendonça Roda a vinheta! Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais fazer sexo... A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Emílio Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, é um vídeo que a gente decidiu fazer aqui pra vocês, né? Entre outros vídeos que a gente vai fazer hoje mesmo, a cobertura completa aí sobre Marília Mendonça Algumas pessoas podem achar que a gente não deveria fazer Mas o nosso canal é sobre sertanejo, muita pessoa tá procurando informação, notícias sobre o que está acontecendo atualmente, o cenário da música sertaneja está de luto e a gente vai acabar informando pra vocês, sim, o que está acontecendo neste momento O vídeo de hoje é sobre os artistas que acabaram repercutindo aí, falando sobre Marília Mendonça Zezé de Camargo, um dos principais artistas aí da história da música sertaneja acabou fazendo um vídeo sobre a despedida aí de Marília Mendonça Confere aí o que o Zezé falou Falar da Marília Mendonça, falar dessa cantora que o Brasil inteiro conhece mas poucos teve a oportunidade de conhecer o ser humano além da cantora talentosa, da menina jovem, de sonhos Tive o privilégio de cantar algumas vezes com a Marília, de estar no show, dividir o palco com ela onde ela não escudia a admiração que tinha pela gente, mas isso tudo passou a ser secundário a partir do momento que eu vi o tamanho dela o tamanho dela como cantora, como ser humano a última vez que gravamos junto, nós ficamos até quatro horas no estúdio gravando e ela me levou um uísque de presente e recentemente gravamos um clipe de um amigo nosso em particular ficar lamentando a perda aqui seria redundância porque é muito grande, é muito grande a perda musical do talento mas pra quem teve o privilégio de conviver com ela pelo menos por alguns minutos vai entender o que eu tô falando a perda do ser humano, da menina sonhadora é muito maior tem um vídeo que ela deita no meu ombro e brinca com o brinco que ela gosta queria fazer uma aquela imagem comigo como ela sempre fez quando ouvia minhas músicas as nossas músicas como ela brinca no meu ombro e faz biquinho de show e eu canto uma música pra ela e é isso Gustavo Lima já acabou falando, desabafando o artista está em choque muita gente acabou criticando o Gustavo por não ir ao velório da Marília Mendonça só que as pessoas não sabem que a partir da partida da sua mãe quando sua mãe morreu, se não me engano foi em 2015 o Gustavo Lima decidiu não comparecer a nenhum velório a partir daí né turma então a gente tem que começar a respeitar a dor do outro hoje em dia tem fiscal de sentimento fiscal de dor se a pessoa chora, o cara chorou se ela não chora, porque não chorou se postou, é porque postou se não postou, é porque não postou pelo amor de Deus se foi no velório, foi no velório se não foi no velório, porque não foi no velório pelo amor de Deus né turma o Gustavo acabou fazendo um desabafo aí no seu Instagram nos seus stories e ele colocou o seguinte antes ele acabou publicando uma foto com a Marília Mendonça colocando vai com Deus e a eterna rainha o Brasil chora com a sua partida descanse em paz logo após o velório uma foto que ficou muito marcada e vai ficar marcada na história da música sertaneja é essa foto aqui que eu vou colocar pra vocês onde está em cima do carro de corpo de bombeiros a Maia Maraíza, o Henrique Juliano e o Vander que era empresário é uma imagem muito forte o Gustavo Lima publicou no seu story e comentou quando falarem sobre o real significado de amizade esta é a imagem Henrique Juliano, Maia Maraíza e Vander World Show muito legal o Gustavo postar isso daqui colocou outra foto com a Marília Mendonça o Hugo do Guilherme e o Benuto do Guilherme Benuto ele comentou o seguinte estou em choque minha ficha ainda não caiu não consigo entender não entra na minha cabeça que te perdemos prefiro lembrar de você assim feliz, radiante essa foto foi semana passada onde amanhecemos bebendo e rindo juntos a foto do Gustavo aí na sequência ele colocou uma foto também ao lado da Marília Mendonça acredito que essa daqui foi na live né ou foi na participação do DVD do Jorge Henrique Rodrigo e por último ele colocou este story aqui que foi do seu sanfono Gustavo Beltrão que tem a seguinte mensagem neste momento só consigo pensar nos colegas de trabalho que antes acompanhavam Cristiano Araújo e agora estão passando por tudo novamente impossível nos colocar no lugar impossível nos sentir a dor não sofrer junto meus amigos só nos resta orar por todos vocês somente Deus para dar forças publicou aí o Gustavo Lima é claro que todos os cantores sertanejos se manifestaram não tem como colocar todos aqui né mas eu estou colocando algumas pessoas que eram próximas principalmente aí a Marília e um deles é o Cristiano da dupla Zeneto e Cristiano e algumas pessoas também estão criticando principalmente o Zeneto por não postar nada na internet e por não ter ido no velório só que é fácil né turma é fácil quando você é distante da pessoa e você pode gravar story fazer eu postar alguma coisa você não sabe o que o Zeneto está sentindo você não sabe como a pessoa reage a gente não pode criticar o próximo minha opinião o Cristiano comentou o seguinte difícil achar palavras achar um conforto muito doloroso quando um dos nossos colegas tombam principalmente você rainha na qual tínhamos tanto afeto e carinho um nó na garganta sentimento de dor com um misto de raiva e indignação Deus conforte todos os que perderam aqueles que amam nesse triste incidente incidente, acidente eles recebam de braços abertos no céu postou aí o Cristiano ele também colocou uma foto da Amarilha no seu perfil e publicou muito difícil ter que me despedir de você assim mas aprendi que com o tempo a dor se vai e fica a cicatriz da saudade você foi e é muito amada por uma legião de seres humanos e principalmente por Deus os palcos perderam a luz as cores a música está muda com sua perca você sempre será nossa rainha esteja nos braços do pai para sempre em todos os cantos o Zé Neto acabou publicando um texto meu Deus não é possível o Guilherme também eram muito próximos da Amarilha Mendonça acabaram publicando um vídeo onde esse vídeo aconteceu na terça-feira no aniversário da mãe da Amarilha Mendonça a Amarilha convidou o Guilherme para cantar e eles foram lá cantar fizeram um show lá eles acabaram publicando eles também acabaram não indo no velório né turma eles estão muito baqueados publicaram terça-feira 2 de novembro de 2021 todos nós reunidos aniversário da sua mãe nosso presente é de aniversário para ela como você disse que ela queria mas dessa vez quem recebeu o presente fomos nós na plateia você, Bahia seu tio toda sua família e seus amigos uma catuaba e um campare no qual o dividimos dessa vez o Dilson tomou tudo como sempre pois parece que foi ontem que te encontrei você estava tão bonita e está fazendo falta pra caramba você é única e eterna te amamos dos seus eternos amigos e fãs Hugo e Guilherme Murilo Rolf também acabou publicando uma homenagem um texto de homenagem pra Marina Mendonça quem não sabe eles ficaram juntos tiveram um filhinho né que é o Léo ele comentou sigo aqui ainda sem palavras mas já vi que isso não vai passar não tão cedo você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar talvez esse pequenininho correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda porque ele é sua cara eu não sei eu estou perdido mas te prometo que vou encontrar o caminho e vou cuidar dele com todas as minhas forças assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo antes de entrar naquele avião vou cuidar dele vou cuidar da sua mãe do João do Deivão e de todos os que você amava mas vou precisar da sua ajuda aí de cima eu juro que queria ter agora pelo menos 1% da força que você sempre teve pra poder aguentar essa dor muito obrigado por compartilhar sua vida comigo nesses quase 4 anos juntos muito obrigado por ter me dado o seu maior presente muito obrigado por ter me feito feliz nem sempre a gente se entendia mas a gente sempre foi especialista em tentar e isso aquece meu coração e me conforta muito obrigado por ter me ensinado tanto muito obrigado por ter acreditado e respeitado o meu sonho muito obrigado por ter me amado muito obrigado por ter me deixado e eu te amar eu vou te amar pra sempre sua teimosa rapaz eu arrepiei todinho nessa mensagem do Murilo Ruf turma então vamos finalizar o vídeo comenta bastante deixa dentro do like se vocês querem mais vídeos sobre Marília Mendonça eu vou trazer aqui pra vocês tá e aí eu vou trazer aqui